O Salmo de Cia Boa fala direto de João Pessoa, na Paraíba, para mostrar uma coisa muito legal. É a Rua do Lazer. A Rua da Praia do Lazer. É 5 horas da manhã. Começa às 5 horas da manhã. Nossa, é cheia aí. Qualquer coisa da semana. Qualquer dia da semana. Não é final de semana. Não, não é final de semana. Qualquer dia da semana que você chegar na Recifeira, pode ser feita. É o pessoal que vem malhar antes de trabalhar. Exatamente. Para ter o pique para ir para o trabalho. Não é mentira, não. Estou sentado no meio da rua, na principal avenida, na Orla, aqui de João Pessoa, na Praia de Manaíra. Estou sentado no meio da rua, quase 8 horas da manhã. Não, não, não. É tudo bom. Bom dia, Nilo. Dá para falar? Oi? Dá para falar? Rapidão. O problema é que ele vai mais rápido que eu, rapaz. Tem que ficar correndo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí, espera aí, espera aí. Bom dia. E aí, Bruno? Como é teu nome, velho? Glaucio. Glaucio? Não, não. É difícil de ter. É uma criança, que é a cidade do Nordeste. Curto muito. Isso aqui é a minha terapia matinal. Todos os dias você vem? Todos os dias, de bike, com a gente. Tem para todas as tribos aqui. Tanto a galera mais nova, o pessoal mais novo. O pessoal faz atividade física lá no mundo. E você? Você é de onde? Sou de Rondônia, mas moro aqui já tem 9 anos. Caramba! Ele não quer ir embora? Não toco mais nada disso aqui não, meu irmão. Essa cidade é o melhor que existe nesse país, porque só existe isso em João Pessoa. Eu sou agente de Curitiba, e essa rua interditada para se ter qualidade de vida só existe. Isso não prejudica o trânsito no resto da cidade, já que você perde uma via para ficar? A intenção é priorizar a vida. A qualidade de vida. Gente, bacana. Vocês estão dando uma lição para a gente dentro da cidade, viu? E funciona. É bom que sirva de exemplo, né? É bom, né? Aqui, ó. Deu 8 horas da manhã, e agora sim o trânsito de carros começa a ser liberado. E a cidade passa a ser uma cidade como outra qualquer, né? Mas é muito legal. É isso aí, vamos aprender que eu sou uma pessoa, né? Vamos aí tomar conta das ruas. Pra brincar, pra correr, pra se exercitar, pra curtir. Essa ideia é só, não sei se é bonito. Tchau, tchau. Tchau.